E aí, galerinha, beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre o nosso HP Responde 2. Tamo junto! Então, galera, voltamos aqui, certo? Primeiramente, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo aí esse vídeo, beleza? Agora aqui é de manhã, certo? Mas enfim, galera, hoje a gente vai estar usando a nossa prancheta aqui pela primeira vez, beleza? Pela primeira vez, não. Pela segunda vez, na verdade, né? E vamos que vamos, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai estar fazendo aqui o nosso segundo vídeo aqui do HP Responde, beleza? Que são mais uma bateria de perguntas, né? No caso, são cinco perguntas sobre a tropa, beleza? A gente fez o HP Responde 1, vamos fazer agora o HP Responde 2, beleza? Pra estar fortalecendo e sanando essas dúvidas que vocês tenham da tropa, beleza? Desculpa aí. Então, vamos que vamos, galera. Então, a primeira pergunta é do nosso amigo Leonardo Tavares, lá de Minas Gerais. Um salve aí, mano, tamo junto. Então, primeiramente, dominó confirmando na reprodução, jubiabá será vendido? Ou, no caso, poderia ser também, jubiabá não será mais utilizado na reprodução, que ele poderia colocar os dois. Entendeu a dúvida de Leonardo Tavares? Então, mano, dominó confirmando na reprodução, por enquanto, eu não vou vender jubiabá. Vocês sabem que, né? A tropa em peso vai ser vendida, né? Quase só vou ficar com Cristal, com Bogdan e com Lua ou Vitória. A gente não tá decidida ainda essa parte. Entendeu? Por enquanto, eu vou estar fazendo a reprodução normal da tropa, beleza? E esse ano, eu vou estar cobrindo, provavelmente, todas as éguas com dominó, beleza? Provavelmente, jubiabá, esse ano, vai ficar só de boa ou, no máximo, ele vai cruzar uma égua. Entendeu? Não fiz essa decisão ainda. Mas, enfim, é basicamente isso aí, beleza? Tamo junto aí, mano. E quem teve essa mesma dúvida, já tá ligado aí. Beleza? A segunda dúvida é do nosso amigo Hugo Breno, também lá de Minas Gerais. Um salve aí, mano. Tamo junto aí. Beleza? Qual a idade de seus animais? Mano, primeiramente, jubiabá faz 20 anos esse ano. Beleza? Cristal fez 16. Bruna, salvo engano, tem 12 ou 13, por aí assim. Entendeu? A atriz tem aproximadamente seus 6 anos, por aí assim. Entendeu? Celebridade tem uns 5, 4 e pouco, por aí assim. Dominó e raridade, 4 anos e alguns meses. Promessa, Lua e Alegria, aproximadamente 3 meses. Pode ter alguns meses a mais, entendeu? Mais basicamente 3 meses. Espartano tem 2 anos. Bogdan e retorno, 1 ano cada um. Beleza? No caso, Vitória tem 3 meses, fechando 4. Entendeu? E o potro de atriz, né? Tem aproximadamente 2 meses. Entendeu? Ele, no caso, é o nosso potro xerife. Beleza? Mais uma dúvida aí. Tamo junto aí, mano. Terceira dúvida aqui da Giovanna Figueiredo. Salve aí, Gi. Tamo junto. Em algum momento você pensou em criar outra raça? Então, primeiramente sim, certo? Hoje eu sou criador de Pampa Machador. Beleza? E sim, eu já tive vontade de criar quarto de milha. Inclusive, comprei uma égua 3 quartos de quarto de milha, mas depois acabei que vendendo quando eu conheci a raça Pampa, beleza? Me apaixonei e aí decidi criar Pampa e não mais quarto de milha, beleza? E também já quis criar Mangalar Machador. Mas hoje meu pensamento é criar Pampa Machador. Beleza? Espero ter respondido aí de boa. A nossa dúvida agora é do nosso amigo Pedro Guiname. Aí, mano. Tamo junto aí. Um salve aí. Beleza? Então, a dúvida, perdão, é a seguinte. Em 2019, pensa em colocar as éguas pra cruzar? Se sim, quais? E com qual garanhão? Perdão aí. Então, mano. Como eu falei, vamos estar colocando as éguas, entendeu? No caso, celebridade, atriz, Bruna, promessa, lua, raridade e alegria. Beleza? A seta a gente vai estar colocando. Cristal, esse ano, mais uma vez, eu não vou estar colocando pra cruzar. Entendeu? A gente vai dar uma folgazinha pra ela de boa aí. E, provavelmente, eu vou estar utilizando em todas as éguas, dominó. Entendeu? Mas não é uma decisão tomada ainda, não. Provavelmente. Porque eu não sei se eu devo, no caso, colocar uma égua esse ano pra Jubiaba cruzar ou tá na hora de deixar ele esse ano de boa e aí cruzar só ano que vem com ele se a tropa ainda estiver comigo. Beleza? Então, essa dúvida aí, mano. Tamo junto aí. Valeu. Gabriel Souza. Esse Gabriel Souza, galera, é daqui de Sergipe. Um salve aí, mano. Tamo junto. No caso, é a nossa última dúvida. Beleza? E a dúvida é a seguinte. Você falou que vai vender a tropa e vai ficar, de certeza, com Bogdan e Cristal. Tem algum motivo especial para escolher eles dois? Aí, vou responder agora, mano. Sim, vou ficar com os dois. E sim, tem motivo especial. Cristal, por ser minha primeira égua, por estar desde 2003, né? Desde quando ela nasceu comigo. A gente tem uma sintonia muito grande, muito forte. Entendeu? E é uma égua que sempre esteve comigo, minha vida toda. Aprende muita coisa com ela. Entendeu? É cria de um garanhão que eu gostava muito, que era do meu tio, o Jubiabá da Floresta Azul. Beleza? E eu decidi estar ficando com ela, sim. É sempre minha primeira opção é ela, Cristal. Beleza? E Bogdan, pelo fato de, em toda a fase que eu criei Pampa, entendeu? Sempre eu e meu pai, né? Que a gente era parceiro. Beleza? Claro, né? Os animais eram meus, mas ele me ajudava, ajudava na questão de estar criando e tal. Ajudava na reprodução também, escolha de garanhão, escolha de animais, entendeu? Sempre estava presente. A gente sempre teve a vontade de adquirir um potro homozigoto para usar como garanhão no futuro. Entendeu? Então, aí acabou que, infelizmente, ele faleceu em dezembro de 2016. Beleza? E aí, em 2018, Bogdan nasceu. Beleza? E aí, quando ele confirmou o homozigoto, eu botei na cabeça que era basicamente um sonho que eu e meu pai tínhamos. Entendeu? A gente vinha sempre batalhando para tentar conquistá-lo. Beleza? E aí, Deus mandou, Deus abençoou, entendeu? Então, por isso que eu me senti também na obrigação de estar ficando com ele. Entendeu? Por causa disso aí. Questão de ser um animal diferenciado também. Entendeu? Muito bom de morfologia, andamento. É filho de Jubiabá, que foi nosso primeiro garanhão. Entendeu? Tem tamanho, tem estrutura, entendeu? Vai vir a edificar muito nossa criação e também a criação de pampa como um todo aqui no estado e no Brasil e afora. Quem quiser comprar cobertura, no futuro também. Beleza? Então é isso aí, mano. Tamo junto. Obrigado aí aos amigos que mandaram as dúvidas. No caso, Leonardo Tavares, Hugo Breno, Giovana Figueiredo, Pedro Guiname e Gabriel Souza. Tamo junto aí. Então, galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Para estar fortalecendo. Deixa um super like e não se esquece de inscrever também nos canais parceiros. Beleza? Tamo junto aí. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos, pessoal. É nóis. Tchau, é nóis. Tchau, é nóis.